Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como baixar o Samp no seu PC ou notebook fraco. Já vai deixando o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Esse vídeo merece a sua inscrição. Me ajuda a bater 30 mil inscritos até o final desse ano. Bom, galera, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pesquisar aqui no navegador por Samp. Aí vai aparecer esse primeiro site, que é o Saandres Multiplayer. Vocês vão abrir. Qualquer coisa eu vou estar deixando o link nos comentários fixados para vocês clicarem e jogarem direto para a página de download. Nesse site vocês vão ter diversas páginas para download, mas eu recomendo que vocês baixem o mais atualizado. Que no meu caso aqui, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, foi essa versão 0.3.7. E aí vocês vão clicar aqui em página de download. Vão ser jogado aqui para essa página do download do cliente Samp. E aí, galera, vocês vão clicar nesse primeiro cliente Samp 0.3.7, espelho por gtamp.zc. Escolha essa primeira opção e aguarde o download. Vim aqui na biblioteca do Windows e aqui em download está o instalador. Vocês vão clicar com o botão direito em cima e clicar em executar como administrador. Aqui está dizendo que o Smart Screen impediu que o aplicativo não fosse iniciado. Vou clicar aqui em mais informações e vou clicar em executar assim mesmo. Clique em Aegre. Aqui nessa parte vocês vão ter que fazer a instalação do GTA Multiplayer diretamente na sua pasta do GTA. Então, caso você não saiba, vocês vão vir aqui no ícone do GTA San Andres, cliquem no botão direito em cima e cliquem em abrir o local do arquivo. E aí você vai saber aonde que está o seu GTA. No meu caso está aqui na pasta Jogos e GTA San Andres. Então, eu vou vir aqui no instalador, vou clicar em Browse, este é o computador, vou clicar em Arquivos de Programa e aqui temos a pasta Jogos. Vou clicar no meu GTA San Andres e clicar em OK. E depois é só clicar em Install para poder fazer a instalação dentro da pasta do seu GTA. A instalação foi bem rápida, logo após é só clicar em Finish. Novamente vamos aqui no GTA San Andres, cliquem no botão direito em cima, cliquem em Abrir o local do arquivo. E aqui vocês podem perceber que além do ícone do GTA, também vai ter o ícone do Samp. Vocês vão clicar com o botão direito em cima, clicar em Copiar e vocês vão clicar aqui na área de trabalho e cliquem em Colar. Aí vai estar o ícone do Samp aqui. Vocês vão abrir o Samp, GTA San Andres Multiplayer, já está aberto. Aí pessoal, quando o seu Samp abrir, ele vai abrir aqui em Favorites, não vai aparecer nenhum serve. Então você vai clicar aqui nessa opção de Roster e vai aparecer diversos serves para você poder entrar. Aí tem diversos serves aqui para você entrar, mas caso você queira entrar em um serve específico, você clica aqui nesse quadrado laranja com um vistozinho e aí vocês vão digitar o serve que você quer entrar, o IP do servidor, depois clicar em OK. Aí depois que clicar em OK, você vai conseguir entrar. Mas caso você queira entrar no servidor que já está disponível aqui, vocês vão escolher qualquer um desses servidores. Aí você escolheu o servidor que você quer entrar, vocês vão clicar aqui nesse quadrado verde com o play branco. Clique para poder conectar. Aí você vai colocar um nome aqui, colocar Mohamed mesmo e clicar em OK. E vamos aguardar entrar agora. Samp Andres Multiplayer. De início vai carregar aqui o mapa, então você tem que aguardar um pouquinho, se conectar também no servidor. Eu acho que aqui está pedindo para você colocar seu nome novamente. Colocar Mohamed mesmo, colocar Matheus Anderlani Mohamed. Pede para você colocar uma senha. Beleza, vou colocar uma senha aqui. Coloquei a senha, vou colocar aqui meu gênero, que é masculino. Aqui vocês vão colocar sua idade. Sim. E para colocar o nome de novo? Agora está passando uns leves tutoriais aqui. Pronto pessoal, já passou pelo tutorial aqui e agora eu já consigo jogar o GTA Sample. Olha só que bacana galera. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Infotec. Eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.